Bom dia, está escutando? Tudo bem? Desculpa, antes de começar a coletiva, a gente pode tirar uma selfie? Podemos? Pode? Mas tem que ir mais junto, né? Agora sim, depois dessa lembrança muito boa para o torcedor do Corinthians, vamos dar início à entrevista coletiva do atacante Romero. Legenda Adriana Zanotto